Fala aí galerinha do canal GEMINIS, tudo ok? Como é que vocês estão? Belezinha? Galera, vocês não imaginam o que que chegou aqui, ó Seguinte, essa miniatura aqui ela tem história Ela já foi anunciada acho que a terceira vez no Mercado Livre, né? Primeira vez eu hesitei, achei meio caro, não comprei, né? A segunda vez eu quase comprei, quando eu fui comprar A MINI tinha saído fora O anúncio tinha sido finalizado, pausado, depois finalizado Não sei se alguém comprou, tá? Então é o seguinte, gostaria que vocês se inscrevessem no canal GEMINIS, queriam dar aquele like nervoso lá pra gente Eu tô louco pra abrir essa miniatura, fera E ative o sininho pra receber as notificações A gente dá uma força com a gente, dá uns likes lá, tá? É uma dica, essa miniatura aqui vai fazer par com a miniatura da Scandia Vamos abrir essa criança, tá? Chegou hoje, dia 9 de novembro de 2021, tá? Então vamos abrir essa criança aqui, ó Beleza? Fazer há muito tempo que eu tava atrás dessa miniatura aqui, galera Ó Tirar a latinha aqui, né? Tirar a latinha dela Tá? Vamos abrir aqui, ó Pra vocês verem, acho que ela não deve ter carta original mais Pra vocês verem que ela não esteja mais carta original Ó Olha, vamos para a carta que é da Scandia, né? Vamos para a carta que é da Scandia Oi, que bonito Oi Vamos ver aqui Vamos cortar essa pinta aqui, né? Vamos cortar essa pinta aqui, ó Vamos ver aqui Ah, que eu falei, não tem carta original mesmo Não tem carta que pena, tá? Vamos cortar aqui Vamos cortar aqui Deixa eu cortar aqui Vamos cortar aqui E aí Vamos ver É, não tem carta que pena Não tem carta original Mas é uma belezura, tá, galera? Olha isso Olha isso Olha isso Olha aqui Deixa eu encaminhar aqui dentro Deixa eu cortar o bolo certinho, né? Deixa eu cortar esse nome aqui dentro Olha essa caixinha aqui pra cá Certo? É uma belíssima miniatura essa daqui, gente Belíssima mesmo Bom Ela é uma Tecno, tá? É uma Tecno Vocês estão vendo que ela é meio volumosa, né? Não é por menos, tá? Olha a belezura Pena que o cavalo que vai puxar Essa criança não está aqui Porque não estou na casa É uma pena Pena mesmo, gente Olha aqui Olha aqui Caralinho 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 Aliás, isso aqui é uma Tecna, tá? Talvez esse piranha aqui tenha que mudar, hein? Ok, já caiu uma pecinha aqui. É, conexãozinha aqui, não sei de onde é. Gente, olha isso. Isso aqui é um cebolão da Tecna, lançado junto com a MTG da Escrânia, tá? Olha isso, gente. Que pariu. Gente do céu. Que miniatura maravilhosa. Pera aí. Onde que saiu aqui, né? Tá encaixado. Aqui, ó. Ué, ué, ué. Entendi porque esse aqui sobe e o outro não sobe. Aqui, pode ser aqui. Ah, eu acho que ele é roscado, cara. Ah, eu acho que ele é roscado, cara. Gente, isso aqui é roscado. Ele é roscado, ó. Acho que ele é roscado pra... Pra esconder o pé, né? Olha o que é a miniatura. A miniatura não sai raspando no chão, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Ele é roscado aqui mesmo. Ele é roscado, ó. É. Não tem vídeo, não. Não é isso, não. Será que ele vai dar assim? Ele vai praticamente render o chão, então. Ele vai relar no chão, então. É isso mesmo. É, não entendi isso, não. Não entendi, não, gente. Tá pegando aqui. É. Confesso que eu não entendi muito, não. E isso aqui, de onde é, hein? Então, isso já caiu, já. Mas ele não tá quebrado, aparentemente, não. Não tem marca de quebra aqui, não. Ele roscou de algum lugarzinho aqui. Então, sei lá, hein? Será que é isso? Não sei de onde é. Bom, mas enfim, depois eu acho aqui. Pra descobrir de onde é. Deve ter outro aí, ó. Mas, galera, é o seguinte, ó. Miniatura da Tecno. Faz parte de um lançamento aqui da Nex Edition. Da Nex Generation, né? Geração nova da Scania, tá? Então, ela é bem pesada. Acho que deve pesar, acho que, um meio quilo esse bolão aqui. Tá? Acho que deve pesar um meio quilo. Tá. Mas eu fiquei encanado agora. Isso aqui não é uma espalha no chão, né? Ele é no azul Blue Fiction do cor do lançamento da Scania, tá? É o mesmo azul Blue Fiction aqui. Cor do lançamento da Scania, né? Ela é linda, maravilhosa, gente. Galera do céu. Essa miniatura é maravilhosa. Olha isso. Você fica pegando direito a câmera. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá sim. Mas tá muito longe, né? Olha isso, galera. Olha isso. Gente do céu. Que miniatura linda. Então, vamos aos detalhes. Ela tem a plataforma aqui cromada, certo? Plataforma cromada, tá? Tem a escadinha também cromada. Essa escada era de metal, mas também, ó. Ok? Ela é metal. Tem as bocas aqui, ó. Tá, de abertura. Tem a proteção aqui de ciclista, de motociclista aqui nas laterais. Aqui também. As proteções aqui normais. Ah. Tem os tubos aqui, os canos, né? Pra escoar o cimento. Tá. Escoar o cimento. Pezinho, né? Normal. Tem esse engate aqui, ó. Esse pino rei. Tá. Que é diferente dos outros pinos da Scania, né? E extintor também tem, ó. Não sei do outro lado também, não. Só tem de um lado. Isso aqui que eu não sei. Que se espécie... Parece um calço amarelo aqui. Eu não sei o que é isso aqui, gente. Tá. Ah. O que mais? Tem essas... Sinalizadoras aqui do... As mangueiras de ar, tá? Aqui tem várias mangueiras, ó. Olha só. Várias conexões, tá? Aqui embaixo também, mangueiras. A vontade, ó. Ok? Aqui tem o escape aqui da... Escoamento do cimento, tá? É... Paralama single, tá? Olha só. As paralamas são single. Logo da Scania nas laterais pelazeiras, ó. Ok? Logo Scania. Os dois lados, né? Traseira, ó. Tem sinalizadores aqui, tá? Lanternas. Tá? Lanternas... Aqui na... Traseira. Né? Para-choque. Ok? Tem aqui as lanterninhas também, ó. Nas... Nas laterais, ó. Também. Tá? Aqui também. Aqui tá outra, ó. Tá outra. Certo? Enfim, gente. É uma técnica, né? Que não precisa falar mais nada. Certo? Simplesmente não precisa falar mais nada. Tá? Miniatura é perfeita. Simplesmente perfeita. Galera do céu. Que miniatura linda. Eu babei nessa miniatura. Ela é cara. Paguei 500 reais. Mas, assim, é uma miniatura perfeita, gente. É perfeita mesmo. Que miniatura linda. Puta que lá, merda, hein? Adorei. Adorei. Nossa senhora. Gente, que miniatura linda. Eu só não sei de onde é essa conexãozinha aqui. Ela deve ter encaixado porque não tem nenhuma marca de rompimento aqui. Quando tá rompida, o plástico ficou meio branco, né? E ela não tem marca nenhuma. Isso. E eu não sei de onde é. Talvez eu vou ter que olhar as fotos. Não sei se ela aqui, ó. Será que ela vai encaixar aqui? Não sei de onde é essa aqui, não. Gente, que miniatura linda. Linda mesmo. Show de bola. Olha isso. Galera do céu. Perfeita. Nossa senhora. Galera, vou pedir pra vocês deixarem um like aí, caso vocês gostem do vídeo. Ativem as notificações aí, tá? Sininho das notificações. Caso vocês gostem. Eu vou postar outro vídeo. Dela engatada na minha MPG. Ok? E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o conjunto. Tá bom? Beleza então, galera? Até o próximo vídeo aí. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. 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 Obrigado.